Bem-vindos, Albo da Gnerd! A gente foi conferir a beta do Call of Duty Modern Warfare, então fica ligado aí! Bom, o game vai sair no dia 25 de outubro, mas já nos próximos dias vai rolar uma beta pra quem comprou ele na pré-venda, né? E a gente conseguiu aqui o acesso antecipado à beta graças ao canal do DNN, que fez a gente lesa de compartilhar aqui com a gente. O link do canal dele tá aqui na descrição pra quem quiser dar uma conferida lá no canal. E eu tô bem animada com essa proposta aqui do novo COD, com essa guerra mais moderna, assim, eu curto bastante. É, e além do modo campanha, né, vão ter aqui vários modos de multiplayer, a gente vai ter o modo gunfight, 2 contra 2, aquele tradicional modo 6 contra 6, e vai ter um modo também com mais gente ali no mapa, né, então também tô curioso pra dar uma conferida. E esse game vai ser lançado pra Playstation 4, Xbox One e PC com crossplay! Bom, galera, então bora lá dar uma conferida no gameplay da beta, né? Vamo lá! Então tá, galera, vamo curtir aqui a beta do Call of Duty Modern Warfare! E seguinte, hein, vamo tocar o terror nessa guerra! Caraca, tô animada demais aqui, vamo conferir já direto o multiplayer, que é o que tá disponível aqui na beta pra gente, né? E vamo direto, ó, sem muita enrolação. A gente tem as armas aqui, ó, vamo ter várias opções que não tão abertas pra edição, mas a gente vai direto no Quick Play, que esse aqui tá liberado, né? Vamo lá! Beleza, ele tá procurando uma partida, vamo ver como é que tá o servidor. Lembrando que nesse período da beta, né, podem dar alguns probleminhas de servidores por causa do período de testes, né? Não é uma demo, é uma beta, né? Então é justamente pra testar a capacidade de servidor, bug do game, né? Vamo lá! Beleza, ele já achou uma partida aqui, vamo lá! Vamo nessa! Caraca, tem uns malucos aqui, nível 10! A galera tá jogando desde que liberou a beta aqui. O pessoal tá jogando incessantemente! Esses não tão indo nem no banheiro, nem comendo, nem dormindo! Beleza, a nossa equipe! Igualizão! Então vamo nessa! Tá, o que tá disponível aqui é o mapa, ó, a caverna Azir. E a missão aqui é a de domination, né? Dominação. Beleza, tem assalto, ghost, heavy support e demotion, sniper, não tão disponível, né? Um de assalto por enquanto, né, galera? Caraca, começou, hein? Dominação. Vamo lá, vamo capturar agora. Capturou e defende os objetivos, nós temos que controlar o campo. Bora lá, então, hein? Você perdeu o Alpha! Caraca, já começou a perder, assim, um... É frenético o negócio. O malucos tá perdido com a minha agência, né? É, ele está perdido com a minha agência, né? Tá, beleza, a gente capturou aqui, ó. Ponto C. Você tem que conhecer o mapa ainda, que a gente nem conhece, né, galera? Dá a manha aqui. Vamo junto com o time, né? Vamo junto com o time. Vai lá, lá, lá. Ah, mata, moleque! Aqui, ó, matamos o líder de ele. Ah, eu gostei, hein? Tá bom, já começamos bem. E aí? Esse aí tá na moita. Os malucos ali que tão aqui. Caraca! Vamo lá, vamo lá. Cadê o jogo bem alto no fone? Caraca, ele tá maluco aqui, ó? Ali, ali! Caraca, morre, morre! Caraca, o quadro! É o outro celular também! Ah, a gente tava focado lá no maluco. Olha por onde ele veio, ó. Caraca! Isso que eu gosto do quadro, é muito agito, é muito agito! Caraca, vamos lá. Tá matando um, já vem outro, já morre, já! Vamo que vamo! Ó, tem um cara aqui, vamos tentar pegar ele pelo lado. E essa pegada esquerda, não é o nosso? Aí, só de novo, cara. Porque não foi nós. E aí? Ah, recuou, né? Recuou! Recuou, né, o safadinho! Ah lá! Ó lá, esse aqui tá... Tá com problema. Vamo ajudar o amiguinho aqui. Enfim, UAV, overhead! Pegou? Vambora, bora, bora! Caraca, ó lá o camperzão! Caraca, o maluco camperzão! Pra botar uma barreira aqui. Caraca, eu não sei como recuperar. Ah, tentei tocar a granada. O maluco nos pegou por trás. Passa, Lely! Ah, tá mais prosperando também. Ah, maldito. Tá, vamo nessa. O visual tá muito legal. Eu adoro guerra moderna. Bem realista. E quando a gente for conhecer no mapa, vai ficando bem mais interessante também, né? Ficando melhor. Vou tentar capturar a A aqui, mas eu acho que tem alguém dentro da... Ali! Vou tentar capturar aqui, mas tem mais gente por perto, hein? Caraca, né? Bem mais perto do que a gente imaginava, né? O maluco tava aqui em Tati aqui, alguém usando uma Tati aqui. Eu vi um barulho o avião, né? Enemio, KB, na frente. Vamos por aqui, galera. Vamos pela caverna aqui. Ah, eu tô gostando da classe de assalto, mas eu queria dar uma testada nas outras classes também, né? É, e aí? Enemio, Charlie, vai! Caraca, a gente ficou muito exposto, só que não tinha cover. A gente pode imitar o equipamento do cara que nos matou. Eu achei legal que apareceu a bandeirinha ali no país, mano. E atingue essas posições, nós estamos caindo atrás. Conheceu o mapa, né? Passou um maluco aqui que eu acho que era inimigo. Agora, gostei da pegada desse mapa aqui, mas tem que conhecer um pouco mais ele. Caraca, eu ouvi os passos do cara. Deu pra ouvir os passos do cara chegando. Eu vou ter um troço quando eu jogar esse jogo. Eu vou ter um troço quando eu jogar esse jogo. Eu não tenho um ponto de metade. Eu vou ter um ponto de metade. Eu vou ter um ponto de metade. Bora, bora, time, bora. Eu me assusto muito fácil. Eu vou ter um problema, se inscreve aí. E aí? Aí, time, boa, boa. Aí sim, hein. Os caras pegaram a base sem, quanto é isso? Nossa, então, a gente tá dando bomba. O maluco é por aqui, né? Olha lá, passou lá no fundo. Caraca, mataram ele. Caraca, não dá pra... Sozinho não tem como pegar a base aqui, não. Ele tem muita entrada, hein? Ele tem que descobrir quais são os pontos de invasão de cara a cima. Ele tem que descobrir quais são os pontos de invasão de cara a cima. É, tem que aprender a... Conhecendo o mapa, a gente trabalha a movimentação, né? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, maluco aí. Ah, por trás. A gente chamou a atenção com os teus também. Valendo, tá valendo. É muito pegado. Obrigado, bagulho. Obrigado, bagulho. Obrigado, bagulho. Estão esperando. Vamos pegar a base bravo. Vamos pegar a base bravo. Ataca essas posições. Reforma e o avião de uma frente à frente. Nós capturamos a travo. Securando a... Olha aí. Onde é que tá maluco? Caraca, não vi nenhum problema. Tô vendo. Tô por trás, né? Tô por trás. Os caras tão jogando muito aqui, né? Nossa, tá tomando uma surra. Olha aí. Caraca, não viu o maluco jogando? Esse derretinho ali. Vamos o time. Vamos recuperar aí. Headshot. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Ai. Ah. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ah, não dá uma parada. Um cara aqui. Ah, ela passou do lado de dentro. Ah, tá. Nossa, nossa. Nós estamos perdendo. Eu não toquei aqueles pontos. A gente saiu tirando, caraca! Meu deus, que isso! Gostei. Tá fazendo um pilão de sangue. É assim, vamos ter que ficar na câmera com essa parada aí. O que é que ele está fazendo? 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 Ah, eles estão lá dentro. Boa. Tinha escondidinho. Seguindo Charlie. A derrota, não deu, né? Já gostei, gostei. Os caras deram uma surra no nosso time, né? Mas também a gente pegou... A gente inubando aqui, né? Ah, não foi mal, né? Cinco kills aí para a primeira partida. Até que não está mal, não. Não, está legal. Beleza, galera. Vamos pegar mais uma partida aqui, então, para dar uma testada. Nosso time Coalition. Vamos ver. Na beta está travado aqui. A gente só tem como pegar modos aleatórios. Não dá para escolher o modo, né? Mas no game vai dar para filtrar qual o modo que a gente quer. Agora a gente pegou o Team Deathmatch, né? Bora nessa. Vamos pegar uma classe diferente agora. Vamos pegar... Heavy Support nessa aqui. Vamos pegar... Ah, material bélico pesado, ué. Ah, material bélico pesado, ué. Team Deathmatch. We've got enemy inbound. Caraca, começou assim. Já sim. Ai! Ai, caraca! Que malandro! Se atirou no chão! A velha técnica milenar de se atirar no chão, né? Seu ridículo! Solta. Caraca, esse maluco parado. Friendly UAV overhead. Os maluco lá para o outro lado. Ah, morreu geral aqui. É... Tô pegando aqui. Olha o que é que tá tirando nele. Tem dos dois lados, ó. Vocês morreram. Ah, deu um fight aqui. É... Eu vi tiro vindo dos dois lados. Boa! Caraca! Esse maluco parado é teste. Ai, ai! Vai tentar invadir? Ah! Vieram dois aí. Pesado, hein? Pesado, hein? Não é que você vê, hein? Esse foi o problema. Ah, gostei desse mapa aqui, velho. Esse aqui, eu já gostei. A NASA empenhada aqui, a treta. E aí? Caraca, deixa eu botar aqui no canto aqui. Tá, tá valendo, até prender os bagulho aqui é isso aí mesmo. Tomando um chumbo Esse aqui eu sinto o peso da arma desse maluco aqui de suporte O que é que tu gosta mais de assalto? É que é outra pegada, essa aqui tem arma pesadona com a cadência alta Mas eu senti pesadão aqui, a movimentação é mais pesada Caraca, onde que é o maluco? Lá da escada Ah, tava olhando pela janela, não vi o maluco ali Não tem como saber onde os caras vêm, eu não conheço o mapa ainda Segui os maluco aqui, talvez os maluco já conheçam mais Caraca, ele é só atirar Tá rolando tiro aí Caraca, não vi da onde, ainda não vi o maluco Tava mais da direita Ali Caraca, acertou a primeira banha Caraca, eu tomei um flashbang na cara, é isso? Caraca, a gente tá curda até agora Vamos lá Então essa coisa Caraca, isso pra quê? Caraca, o maluco Você atrapalhou com a nossa cobra que a gente instalou aqui Ele pensou que não pode ser real isso Toquei uma granada e ele tocou uma parada Tomou tiro, maluco Caraca, outra flashbang aqui Que ódio Esse aqui também ficou certo Ai, seu Ai, meu Deus Caraca Ai, que da hora Ai, que da hora Esse mapa O mapa eu achei legal E esse modo é o modo clássico frenético Do Cod, né Isso aqui não tem captura e a bandeira nem nada Isso aqui é matança só É matança, que é o que eu mais gosto Esse aqui é a Gabi gosta Esse aqui é um maluco atrás daquela van ali Olha lá, atrás da van tinha o cara Esse é um lugarzinho capcioso ali, né, PN? Tá perando atrás da van E aquele espaço é bom porque fica escuro ali Não dá pra ver de fora direito Gostei daquele ali Caraca, não temos pego aqui ainda no spawn aqui Ah, o maluco tá no spawn aqui Enemy cruise missile incoming, take cover Ah, tem que se ligar agora que tem um Ah, tá bom, a gente ganhou, né? Não ajudamos muito o time, talvez, né? Mas eu acho que já valeu pra dar uma conferida nesse modo também, né? Tô louca pra jogar também A Gabi vai dar uma treinada aí também Que eu sei que ela vai querer enfrentar a galera na live Não sei, não sei Galera, gostei demais da beta, viu? Tô animado aqui pra treinar um pouco mais aí nesse fim de semana Dar uma testada aqui Gostei muito Tem que aprender bastante aqui sobre os mapas, né? É, conhecer mais esses mapas, né? Eu já gostei demais Gostei da jogabilidade Dá pra sentir o peso das armas A movimentação Vou dar uma testada na classe Ghost também depois E galera, é isso aí É só pra dar uma conferida rápida aqui na beta, né? Quem puder aí jogar aí também Qualquer coisa a gente se adiciona aí na PSN também Pra jogar com a galera nas lives aí Galera, valeu aí E até a próxima!